Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que são os testes aqui em Portugal e uma dica muito importante pra vocês, quer dizer, várias dicas pra vocês estudarem pro teste, pra vocês se prepararem pro teste, enfim. Vou mostrar mesmo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Vocês adoram quando eu faço vídeo falando sobre a escola em Portugal e tals. Então eu vou deixar aqui o link de todos os vídeos que eu já fiz sobre Portugal, sobre a escola em Portugal, pra vocês checaram lá e depois vocês assistirem esse vídeo, ok? Deixe seu like antes de começar esse vídeo, subscreva meu canal se você ainda não for... Se você ainda não for inscrito. E é isso, vamos começar com o vídeo. Gente, então, eu vou começar por português, tá? Que é uma matéria, assim, mais ou menos razoável. Então, o padrão dos testes de português é, assim, a mesma coisa do que o exame, pelo menos a minha professora. Como eu estou no décimo segundo, os professores fazem testes equivalentes, assim, ao exame, como se fosse um exame. E tem o mesmo padrão, a mesma estrutura de um exame. Nós temos, num dia, o teste e no outro dia a composição, que é o texto, a redação, que aí no Brasil se chama, que a gente tem que fazer. Meu Deus, o negócio caiu ali atrás. Tudo bom? Ok. Então, a composição é isso daqui. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas é isso. A professora, basicamente, dá esse texto e a gente tem que fazer a composição desse texto. Ou seja, essa composição foi um texto de opinião. E, normalmente, é uma síntese, ou uma... um texto de opinião, ou um texto de exposição, e assim. Normalmente, não sai disso. E aí, agora nós temos o teste. O teste é sempre assim, a estrutura igual, só muda da matéria do teste. Então, esse teste saiu Ricardo Reis, que é um poeta que a gente estudou, e César o Verde, que é outro que a gente estudou. Então, na primeira parte, nós temos o texto de um poeta, ou de alguém que a professora vai dizer, e três perguntas. Nessa três perguntas, basicamente, é a caracterização, é, assim, o que o texto diz normalmente, ou é interpretação do texto, a resposta tá tudo no texto, ou é, é, consolidação da matéria. Você tem que saber a matéria, você tem que saber tudo desse poeta, pra depois fazer as perguntas. Esse teste foi muito difícil, sério. Ok. A segunda parte é a mesma coisa, é outro texto, e duas perguntinhas, duas ou três, normalmente é duas, duas perguntinhas sobre o poeta. Normalmente, a segunda parte é só a interpretação do texto. Depois temos o segundo grupo, lembrando que a composição é o terceiro grupo, o segundo grupo é um textão, onde nós temos, é, umas oito perguntas de escolha múltipla de gramática. Então, tá aqui atrás, as perguntas de escolha múltipla da gramática, e, depois, três de gramática, que é, normalmente, função sintática, oração e antecedente, sempre. Então, basicamente, os testes de português são isso. Claro que a professora vai dizer qual é o poeta que sai e tudo mais, e isso a gente estuda na hora, mas, normalmente, a estrutura do teste de português é isso. A dica que eu tenho pra vocês, antes do teste, principalmente aqui em Portugal, é vocês pesquisarem na internet coisas. Por exemplo, a minha professora de biologia do ano passado, ela fazia testes equivalentes aos que tinha na internet. Então, a gente procurando na internet, a gente pode estar fazendo o teste sem saber, e quando você chega no teste, você já tem aquilo feito. Então, é uma boa vantagem. Mesmo se a professora não vai buscar coisas na internet, vão procurar, porque, muitas vezes, tem exercícios muito interessantes pra vocês fazerem na internet, e exercícios que dá pra estudar e dá pra ter uma boa nota com eles. Então, eu aconselho vocês irem à internet e pesquisarem no Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico é especialmente para nós, estudantes, pra procurar coisas da escola. Então, dica aí pra vocês. Eu vou deixar pra vocês um site que eu vou pesquisar muitas coisas de português. O nome dele é Scrib. Vou colocar aqui. Scrib. E é aí que eu vou buscar, assim, testes pra português e assim. Também, um site geral pra todas as disciplinas é o IAV, ou o GAV, como diz. Que tem os exames e os testes intermédios, tudo mais, de todas as disciplinas, todas as matérias. Então, vou deixar aqui pra vocês também. Vou deixar o link ali embaixo, o nome que tá passando aqui na tela. tem o Scrib, o IAV e agora as coisas de biologia, onde eu vou pesquisar matérias de biologia, que é no BioLearning. Vou deixar aqui o nome e o link ali embaixo também. Agora, biologia. Outra dica que eu tenho pra vocês, é vocês comprarem ou requisitarem na biblioteca da vossa escola livros que tenham exercícios de exame ou exercícios de preparação para teste. Por exemplo, eu tenho esse daqui, que é um dos vários que eu tenho, de preparação para exame. Esse é só de geologia, mas tem só de biologia e os dois juntos. Então, esse tem exercício de exame, de testes intermédios, dá pra estudar pro teste, e pra o exame também em si. Também tem um outro que tá ali, eu não vou buscar agora, porque eu tô com preguiça. Mas é de preparação para teste, só no 12º ano. Então, você tem uma imensa variedade de livros pra vocês. Eu compro os meus pela WUC, vou deixar aqui o nome pra vocês. Compro na internet, ou também na Finac, que você pode encontrar em qualquer loja aqui de Portugal. Ou qualquer shopping, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o exame de biologia. Esse é o exame de biologia do ano passado. Como eu disse, vocês podem pesquisar tudo isso aqui na IAVE. E a minha professora de biologia faz testes, fazia testes igualzinhos ao exame. Claro que não é igual ao exame, mas é a estrutura igual ao exame. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Essa folha não tem no teste, né? Mas tudo bem? Temos um grupo, temos quatro grupos no teste de biologia. Temos este, um grupo. A professora dividia assim. Como temos quatro grupos, ela fazia um grupo de geologia, um grupo de biologia, um grupo de geologia, um grupo de biologia. Ou biologia, geologia, biologia, geologia. Ela fazia assim. Então, começamos aqui com um grupo de geologia, geologia. Temos uma imagem, normalmente é a imagem para interpretação, que é muito boa. E o texto. Não tem muito texto em geologia, eu acho. E agora nós temos umas... Quê? Umas sete? Exato. Umas seis, sete perguntas de escolha múltipla, uma pergunta de ligação, e uma pergunta por grupo de resposta aberta. As perguntas de coluna e de escolha múltipla, não só são interpretação de texto. Em geologia e biologia, você tem que saber a matéria para você poder aplicar. Normalmente, nunca as respostas estão expostas no texto. Você tem que primeiro pensar naquilo que você sabe, para depois você consolidar o que você pensou com o texto. Só assim você consegue acertar, porque normalmente nunca estão no texto. E quando estão no texto, são meio difíceis de encontrar as respostas no texto. Mas tudo bem. A última pergunta, que é uma pergunta por grupo, tanto de biologia como de biologia, é a resposta aberta. É a resposta que você tem que escrever mais, e a que vale mais por grupo. Ou seja, nessas respostas, você tem que fazer, por exemplo, três tópicos. O primeiro tópico é aquilo que é... Basicamente, você tem que ver o que está na pergunta, você tem que responder o que está na pergunta de forma, assim, resumida, rápida. O segundo tópico é você consolidar aquilo que você falou no primeiro tópico com a matéria consolidada que você tem que saber na sua cabeça. E o terceiro tópico é juntar os dois tópicos com o que tem no texto. Então, esses três tópicos é o que você tem que fazer. Primeiro, responder a pergunta de forma rápida e sintética, assim, só dizer o que é e tudo mais. Segundo, é você pegar o que você sabe da matéria que você estudou, que você tem que estudar, que você tem que saber. E terceiro, é consolidar esses dois tópicos com o texto, com o que diz no texto. Então, é bem difícil fazer uma pergunta, assim, direitinha, em biologia. Basicamente, o teste de biologia é esse. agora vamos passar para a matemática, que eu gosto menos. Então, matemática, como eu disse, uma dica importante é ter vários livros de apoio ao exercício. E matemática é o que tem mais. Porque você estuda matemática exercitando, você estuda matemática fazendo exercícios. Então, um livro que eu tenho tanto para matemática, tanto para português, tanto para todas as disciplinas, é o do Iave, como eu disse, vou deixar o link para vocês lá embaixo. E esse é de matemática. Que tem, basicamente, todos os testes intermédios, exames e tudo mais. Você pode pesquisar tanto na internet, como comprar os livros. Eu optei por comprar o do Iave. E tem muitos exercícios. Tenho vários livros, eu vou mostrar todos, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas tudo bem. Esse aqui, eu optei por requisitar na minha escola, porque ele custa 26 euros. então eu não comprei o requisito da minha escola e estou fazendo. E ele é bom porque ele vem a síntese de uma matéria, por exemplo, funções. Aí tem a síntese de funções e os exercícios de funções. É muito legal. Também tenho esse, por exemplo, esse aqui é só de uma matéria, que é só de geometria. E dá para você fazer vários exercícios. Outra dica também que eu dou para estudar tanto matemática como todas as disciplinas é fazer cartãozinhos de resumo. Por exemplo, esses resumos só são de geometria. Então, quando eu estou estudando geometria, eu só pego esses cartãozinhos porque só tem as coisas de geometria. E é muito bom e você fica organizada. Agora, teste. Teste de matemática. O teste de matemática, minha professora desse ano, está fazendo igualzinho ao exame. Eu ainda não fiz exame de matemática, mas a estrutura do teste dela é igual ao exame de matemática. Então, basicamente, é isso aqui. Temos o primeiro caderno que temos algumas perguntas que podemos fazer com calculadora e o segundo caderno que é o outro tempo do teste não podemos fazer com calculadora, sem calculadora. Então, o primeiro caderno como a gente pode usar calculadora são exercícios que a professora põe para a gente usar calculadora porque a nossa calculadora é calculadora gráfica então a gente precisa de utilizar os gráficos e assim da calculadora. Então, essas perguntas são próprias para calculadora. e temos aqui algumas perguntas e uma escolha múltipla normalmente é uma, duas. No segundo caderno é onde vamos ter mais escolhas múltiplas. No teste de matemática não tem só escolhas múltiplas depois de calcular, não, é tudo misturado. No segundo caderno, já sem calculadora, tem outras perguntas assim de cálculo e escolha múltipla, perguntas de cálculo e escolha múltipla. Como eu disse, não há muito o que dizer no teste de matemática, só é isso mesmo nos cadernos que é pode usar calculadora, não pode usar calculadora e que as escolhas múltiplas e os cálculos estão todos juntos, não tem assim, separação. Enfim, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de saber mais como são os testes de Portugal. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, subscreva o meu canal se você ainda não for inscrito, comenta aí embaixo pra saber o que vocês querem assistir aqui no canal. Ah, me siga nas redes sociais se vocês ainda não me seguem. O nome do... O nome do meu Instagram vai estar lá embaixo e vai estar passando aqui pra vocês. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.